Esse é o momento em que a granada é desativado pelo grupamento Marte O artefato explosivo foi encontrado em uma residência após troca de tiros com a polícia Dois homens morreram e dois foram presos A casa usada pelos suspeitos era alugada A dona da residência não desconfiava de nada Eu não ia tentar para ver quem entrava e quem saia Foi independente da entrada aí Aí eu vi ela entrar, o irmão dela entrar, que é o urdinho que saiu de mar E eu não sabia que ela tinha envolvimento com alguém Também não conheço ela, não conheço o irmão, nem o pessoal que foi morto aí em cima Também não sei quem é Na casa agora, apenas os objetos dos criminosos que foram deixados aqui após a guerra que aconteceu Os dois homens que foram baleados e ficaram gravemente feridos Ainda chegaram a ser levados a uma unidade hospitalar Mas morreram e vão ser encaminhados ao Instituto Médico Legal Dois dos suspeitos que também estavam aqui nesta residência Foram presos e levados ao 19º Distrito Integrado de Polícia Eles pertencem a uma facção criminosa paulista E segundo a polícia, estavam se preparando para talvez iniciar um ataque criminoso em Manaus Um fuzil e uma pistola também foram apreendidos pelos policiais militares Após a detonação, a casa ficou parcialmente destruída Moradores falam sobre o perigo na vizinhança O terror aqui, só Deus sabe Muito assalto? Muito, muito, muito Ai meu Deus do céu, não quero falar nada, não, não medo Sua família já foi assaltada? A senhora já foi vítima? Filho Meu filho aí, ele trabalha na prefeitura Ele já foi assaltado aqui na parada do ônibus Os dois suspeitos presos devem passar por audiência de custódia nesta segunda-feira Obrigado.